Para de falar de rainha das noivas E sempre que eu chego aqui, gente, eu tenho vontade de fazer um enxoval novo Porque é tudo tão lindo E nós vamos começar com a cama da semana Que foi uma cama feita em homenagem às mães E que tá assim, ó, um encanto, tá linda de morrer Tá uma cama assim que tu tem vontade de chegar e já te aconchegar nela Então olhem a imagem da cama da semana aqui da rainha Em homenagem a nós, mamães Que as meninas arrasaram, como toda semana Um outro produto super bacana, esse aqui Isso aqui é o sonho de consumo de qualquer pessoa Olhem aqui, ó, gente, eu vou abrir para mostrar É uma mantinha, tá? Ela é peludinha por dentro Ela é tipo um chenile do lado de fora, super gostosa Mas olhem aqui, ela tem braços Sabem para quê? Para a gente ver televisão Coberta, ó, olhem que máximo Não, isso aqui não é maravilhoso? Olhem o que é isso aqui? Então senta na tua poltrona preferida No teu estofado preferido Na tua cama E te cobre, vê televisão Pode comer, fica com os braços aquecidos E eu achei isso aqui demais E acho que é uma opção, assim, de presente também incrível E ele tem nessas cores aqui, ó Nesse verde água, nesse azul royal Que tá maravilhoso O cinza e esse poá beijizinho Não dá nem para dizer qual que é mais lindo Acho que o casal, para comprar, eu ficaria assim, ó O azul e o cinza para os homens E os outros mais adocicados para nós, mulheres Realmente, eles estão lindos A rainha, além de todas essas novidades durante a semana Tem uma linha completa De cama, mesa e banho Com as melhores marcas que existem Para todos os bolsos, não é? Porque os preços são bem variados Porque a rainha sempre pensa em todo mundo E também alguns objetos de decoração Utensílios de cozinha Enfim, a gente veste a casa aqui na Rainha das Noivas Eu estou falando direto da loja Conceito Que fica na 24 de outubro Esquina Coquintina Bocaiúva E se você não conhece ainda Está intimado por mim A vir conhecer, porque a loja é incrível